E aí gente, como eu fiquei, tô aqui na frente cuidando da beleza Agora só falta só a maquiagem, né? E hoje vamos fazer um link do dia a dia para dirigir para ficar linda, poderosa, maravilhosa Eu passei um corretivo no olho para tirar a olheira Porque no dia a dia a gente tá muito cansada, então a gente tem que tirar a olheira, né? E aí 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 O contorno é muito importante para definir o nosso rosto, afinar Vamos usar um mascara resistente à água Para os nossos cílios ficar bem definido Estou usando um batom da Avon E linda, poderosa Agora vamos vestir uma roupa super básica Que hoje não estou afim de me vestir muito cheque Hoje estou vestindo uma calça preta com body O preto nunca sai de moda E deixa a gente super magra Agora vou botar um sapato ao estar Que ele é muito confortável E aí Tchau, tchau Então, meus amores, sabe aquele dia que você quer falar bonito e não sai nada? Essa só é hoje Queria, assim, deixar uma poesia, uma declaração, assim, dos meus sentimentos Mas hoje, infelizmente, não está saindo Olá, meus amores, tudo bem? Hoje é quinta-feira e vim desejar um ótimo dia para todos E vim também trazer esse vídeo, que é uma make muito simples, o dia-a-dia Esperando muito que vocês gostem Um grande beijo com muito afeto, com muito carinho, da L Brasil Itália Então foi isso, gente A roupa que eu estou é uma calça, um blaze e um bode Então é uma roupa muito simples para o dia-a-dia Porque a gente tem que estar sempre linda no dia-a-dia para poder arrasar Agora eu vou trabalhar, já estou já atrasada Mas eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande beijo e até o próximo vídeo Um grande beijo Um grande beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau, meus amores! Essa foi a make para Gigi Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL